Ele é engenheiro civil por formação e também especialista em saneamento básico. Desde 2019, no início desse governo, está como coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais, a UGPE, órgão que gerencia as obras do Prozamin, aquele programa de saneamento dos Igarapés de Manaus. Agora, em setembro, o governo conseguiu a liberação de um empréstimo de R$ 542 milhões, que serão aplicados em novas obras. O Real Time 1 Entrevista recebe agora Marcelo dos Campeiros. Muito obrigado por atender o nosso convite e eu já lhe pergunto, o que o Prozamin difere do Prozamin mais que o senhor gerencia agora? Nós estamos coordenando, por determinação do governador Wilson Lima, um novo programa. No programa de governo do governador Wilson Lima, lá está escrito, dar continuidade ao Prozamin e melhorá-lo naquilo que for possível, inclusive levando ao interior do Amazonas. Foi aí que nós começamos a estudar todos os erros e os acertos, as lições aprendidas dos outros três programas Prozamin que foram executados ao longo do tempo e nós criamos o Prozamin mais, que ele muda inclusive de nome. Programa Social Ambiental de Igarapés de Manaus passa a ser Programa Social de Manaus e do interior com o mais na frente, que quer dizer todas as inovações que ele vai aplicar nas novas etapas dos programas. Então, nós temos muitas inovações em relação aos outros programas, que vão desde a aplicação de novas tipologias, por exemplo, das unidades habitacionais, inclusão de melhorias tecnológicas, como, por exemplo, reaproveitamento de água de chuva, utilização de iluminação em LED, infraestrutura para antenas, TVs, inclusive ar-condicionados splits, e também uma vaga de garagem, além de outras inovações, como, por exemplo, a aplicação da política de diversidade de gênero no programa que vai ser executado, principalmente beneficiando as mulheres vulneráveis. Essa política de diversidade, você pode falar um pouquinho mais sobre ela, só para a gente ter uma clareza de como essa execução irá acontecer? A política de diversidade de gênero é uma tendência mundial que está sendo aplicada por todos os organismos financiadores, como o BID, por exemplo. Eles estão trazendo para os países onde eles financiam o desenvolvimento, essa política de diversidade de gênero para preservar ou proteger aquelas comunidades mais vulneráveis. No caso do Prozami, será a primeira vez que um programa de financiamento externo, como o BID está trazendo para Manaus, para o governo do Amazonas, aplicará essa política aqui no Brasil. Será a primeira experiência no Brasil que o BID estará aplicando. Ela consiste em nós analisarmos todo o contexto da aplicação do programa, priorizando as comunidades mais vulneráveis. Por exemplo, nós no Prozami Mais iremos executar unidades habitacionais, mas prioritariamente 50%, no mínimo, serão redestinadas às mulheres, que são a grande maioria mães de família. Mais de 70% das famílias que já foram cadastradas no Prozami Mais, elas são constituídas de chefes de famílias que são mães. E também, por exemplo, nós vamos capacitar pessoas para a própria comunidade trabalhar nas obras do Prozami. No mínimo, 50% dessa capacitação será destinada para mulheres para abrir vagas de emprego para elas. O Prozami, da forma como nós conhecemos, começou ali na zona sul de Manaus. Teve dois projetos ali, um no Educandos Santa Luzia, Morro da Liberdade, outro na Cachoeirinha, e um terceiro que estava fora da bacia do Igarapé do 40, ali na região do São Raimundo. Agora, nesse Prozami novo, nessa nova configuração, ele vai avançar, também ainda pelo leito do Igarapé do 40, para onde exatamente? Nós vamos continuar na bacia do Igarapé do 40. Nós fizemos intervenções na margem direita do Igarapé do 40 até a Foz do Educandos, chegando ali no Jefferson Pérez, por exemplo, na Manaus Moderna. Mas agora nós estamos indo à montante para chegar próximo à nascente do Igarapé do 40, que é lá na zona leste, principalmente no bairro Amando Mendes, onde tem ali aquela grande comunidade, aquele aglomerado que chama Comunidade da Sharpe. Será o nosso grande público-alvo ali na zona leste. É a primeira vez que o Prozami está se deslocando para a zona leste da cidade, onde vai transformar aquela área da Comunidade da Sharpe, e ela se estende da Comunidade da Sharpe, ali próximo da rotatória da Samsung, até a Manaus 2000, que é ali próximo da Rodrigo Otávio, ali próximo da região da Seduc, não no Japiim. Como será essa intervenção? Serão bairros, serão estruturas para saneamento básicos? Queria que você detalhasse um pouquinho as unidades habitacionais, tamanho, quantas unidades serão construídas? O Prozami é um programa de múltiplas intervenções, ela vai desde os quatro pilares do saneamento, que é água, esgoto, drenagem e acesso ao resíduo sólido, a coleta de resíduos sólidos, mas também um forte impacto no urbanismo. Nós vamos criar vias troncais para melhorar a mobilidade urbana, vias intermediárias para dar acesso aos serviços públicos, como segurança, iluminação pública e coleta de lixo. Nós vamos também criar macro-drenagem, todo aquele Igarapé, onde a população está em cima do Igarapé, lá na Comunidade da Chape, será drenada num grande canal a céu aberto de 5 quilômetros, serão quase 40 quilômetros de micro-drenagem para a cidade de Manaus, para evitar os alagamentos que são recorrentes naquela área. Nós construímos uma ponte, uma nova ponte ali em cima da Grande Circular, que a ponte atual está estrangulando a drenagem do Igarapé, e por isso tem os recorrentes alagamentos. Serão construídos seis grandes parques habitacionais naquele entorno, dois parques ali do lado direito da Grande Circular, e mais quatro aqui até Manaus 2000 serão construídos, onde nós vamos ter 648 apartamentos destinados para reposição de moradia daquelas famílias. Nós vamos retirar da área de risco das inundações e de desabamentos, nós vamos retirar 2.580 famílias, quase 12 mil pessoas serão retiradas dessa condição, e elas receberão a sua reposição de moradia por um leque de opções que o programa oferece, seja unidade habitacional, seja o bônus moradia, que é a compra de uma casa em qualquer lugar que o morador escolher. Por qualquer preço? Tem um limite de preço até 60 mil reais, ele escolhe uma casa na cidade de Manaus, o programa compra e ele faz a mudança. E acima de 60 mil reais, dependendo do valor do imóvel que a Suab avaliar, ele recebe a indenização justa, conforme a lei manda. E isso já está tudo mapeado? Está tudo mapeado, dimensionado, só com o reassentamento da população nós vamos investir 165 milhões de reais. Já fizemos esse estudo de orçamentário com o banco, o BID. Deixa eu só esclarecer aqui, já está mapeado, as pessoas que serão beneficiadas, já tem um cadastro geral delas? E são quantas pessoas que serão atingidas? Nós já fizemos, há mais de um ano, esse primeiro levantamento que nós chamamos de levantamento técnico de engenharia, para saber as intervenções que serão executadas. A mancha de inundação, quem está dentro dessa mancha, é que precisa sair da área para não sofrer mais inundação. Essas famílias já foram mapeadas, elas já foram cadastradas, receberam um selo. Selo da engenharia, são 2.580 famílias diretamente pactadas que sairão. E a partir dessa semana, nós já começamos a entregar os certificados de identificação do programa de cada casa dessa. É um certificado do morador que ele recebe o selo definitivo do programa e com esse selo ele junta a documentação, faz o atendimento com a sua ave e a partir daí ele define qual vai ser a solução de reposição de moradia mais adequada para a sua família. E essas unidades, é claro que o Prozamin tem um leque de ações, mas chama muita atenção porque está aos olhos vistos a questão do urbanismo. Essas unidades habitacionais serão semelhantes àquelas que temos nos demais Prozamin que eu já mencionei anteriormente? Não, nós teremos uma nova tipologia, uma nova tipologia, um apartamento mais moderno. Nós teremos, já começa pelo tamanho do bloco, são terra e mais três, ou seja, quatro pavimentos, enquanto os outros apartamentos terra e mais dois. Então a gente consegue mais apartamentos por área. E qual tamanho? E nós teremos cada apartamento 48,75 metros quadrados. Um apartamento de nível popular, mas com um tamanho muito bom, inclusive com muitas inovações. Como eu falei, teremos reutilização de água de chuva para trabalhar a parte das áreas comuns, iluminação em LED nas áreas comuns, teremos encanamento de rede de gás, vamos ter também toda a parte de segurança, de incêndio, hidrante, sinalização. Infelizmente, nos outros programas não foram construídos... Quantos quartos? São dois quartos, cada apartamento, inclusive com acessibilidade, com banheiros acessíveis e também com toda a infraestrutura, por exemplo, para a instalação de ar-condicionado split, para evitar aquelas gambiarras que a gente vê nos apartamentos anteriores. Quem não for para esses apartamentos terá a opção de... O senhor já citou antes. Todas as 2.580 famílias terão a sua reposição de moradia garantida. Nós temos uma limitação no número de apartamentos, que são 648, mas essa é a média que realmente, em torno de 30% dos moradores são atendidos por unidades adaptacionais, o restante por outras soluções. Então, quando há mais pessoas interessadas em apartamentos do que se tem, a gente faz os critérios de elegibilidade conforme a vulnerabilidade. São critérios sociais dos idosos, dos que são doentes crônicos, das pessoas que são mais necessitadas. Com essa extensão, até lá na Zona Leste, o senhor falou próximo já ao Parque Sauin, que é onde está uma das nascentes, A gente vai ter o Igarapé do 40 limpo? Nós vamos ter toda a bacia, grande parte da bacia do Igarapé do 40, com coleta e tratamento de esgoto. Veja bem. Toda a bacia? Toda a bacia. Nós vamos ter na margem direita e na margem esquerda. Vale ressaltar que o Prozamir contribui com a cidade de Manaus, mas outras ações de expansão da rede de esgotamento sanitário e tratamento estão sendo executadas pelo município de Manaus, por meio da concessionária. Nosso diálogo com o município está intenso e nós estamos casados para não ter sobreposição de atividades. Então, por exemplo, até 2030, a Água de Manaus tem que estar com 80% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto na cidade de Manaus. É um grande desafio, mas o grupo que está lá hoje é um grupo muito forte, no Brasil, inclusive, que está executando junto conosco essas atividades. A poluição de garapela se dá por dois motivos. O primeiro, esgotamento sanitário sendo jogado no leito. E o segundo, lixo. Então, quando a gente faz uma intervenção como essa, a gente coleta o esgoto sanitário, deixa de jogar ali milhões de metros cúbicos de esgoto sanitário, coleta e trata, e vai adequadamente para o destino final. Só para ilustrar o que diz o coordenador, a Prefeitura de Manaus, por meio da CEMUSP, que é a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, gasta mais de um milhão de reais a cada mês com aquelas balsas que vão coletar lixo na saída dos igarapés de Manaus. Seja o igarapé do 40, que ele está se referindo aqui, seja pelo igarapé do Mindu, que a gente consegue observar aqui do nosso estúdio Panorama. Eu acho que essa parte ficou bem esclarecida. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa antes da gente falar desse I de interior que tem aí no nome do seu programa? Nós temos... Eu queria só ressaltar que nós estamos desenvolvendo um trabalho pela primeira vez em conjunto com todos os órgãos que envolvem o Prozami. a relação com a Prefeitura tem nos possibilitado que nós previamente apresentemos todo o programa, os projetos, etc. e ninguém seja tomado de surpresa com o que vai ser executado. Audiências públicas foram realizadas, consultamos a comunidade, já está tudo publicado no site do governo da Amazônia e da UGPE, todos os estudos. As primeiras licitações já foram lançadas, os primeiros contratos já estão na rua, vão acontecer agora em dezembro. E essas duas licitações é para que tipo de serviço? Nós vamos construir dois parques habitacionais com 112 unidades em áreas que já foram desapropriadas pelo Prozami para antecipar o reassentamento da população. E a canalização do Igarapé? A canalização do Igarapé deve começar em fevereiro do ano que vem, as licitações vão ser lançadas em dezembro e a gente deve concluir em fevereiro. E é um trabalho para quanto tempo? O programa todo é um programa de cinco anos de duração, tem obras que vão durar dois anos, obras que vão durar três e obras que vão durar quatro anos. Esses 542 milhões é só para essa obra aqui? Ou vai sobrar para o interior? Não, é aqui só para Manaus, é um empréstimo só para Manaus. O Prozami Mais, ele engloba o interior. Nós tivemos uma... Na origem do Prozami Mais, nós iríamos a ser Manaus e quatro municípios, porém, com relação a... Quando veio a pandemia, nós tínhamos que reajustar em função da capacidade de endividamento do Estado, nós preferimos dividir as ações. Começamos com Manaus agora, o governador já autorizou a carta consulta para iniciarmos a intervenção em Parintins. Vale ressaltar que Parintins, Coari, Iranduba e Itacoatiara, nossas equipes já foram, já temos estudos de conceito bem avançados. Só para começar, Parintins, Coari... Itacoatiara e Iranduba. Iranduba. São os quatro municípios preferenciais que foram escolhidos pelo governo para dar prioridade na interiorização. Vale ressaltar que Maués, através do Prozami Maués, foi a primeira experiência do Prozami fora da cidade. Nós entregamos essa obra, todo o complexo de Maués, em 2019, em outubro de 2019, concluímos, demos continuidade. Hoje, Maués é uma cidade modelo, por exemplo, na coleta e tratamento de esgoto. Maués saiu de 0% para 52% de coleta e tratamento de esgoto só com Prozai. Então, a experiência de Maués será replicada nesses quatro municípios. Replicada nos quatro municípios. Em Parintins, por exemplo, vocês já têm o local? Em que área vocês vão atuar? A área preferencial é... São várias intervenções também, mas nós vamos trabalhar na Lagoa da Francesa, que é a Lagoa que tem muita característica parecida com o que o Prozami trabalha. Mas a ideia de Parintins é dar 100% de cobertura de água tratada. Inclusive, nós temos um problema em Parintins, que é conhecido pelo meio acadêmico e técnico, que são os poços... Os poços... Artesianos. Alguns estão contaminados, inclusive, não servem mais. Nós pensamos urgentemente em Parintins e trabalhar... Os estudos mostram uma ETA, uma estação de tratamento de água. Coleta, trata e distribui para a cidade aos motos como é Manaus. Coleta do rio, porque o solo de Maués está bastante contaminado. De Parintins. está bastante contaminado. Por conta da lixeira também, que é um problema gravíssimo na ilha mais bonita do mundo. Que é também uma das metas do Prozami Mais em Parintins. Nós estamos com uma solução. É um problema desafiador, porque ali é uma ilha. Então, o que encarece a coleta e a disposição final do lixo é o transporte. Então, ali nós não temos locais, por ser uma ilha, nós teríamos que atravessar o outro para chegar em uma terra firme do outro lado, por barco, isso encareceria muito. Outras soluções, como pirolis e outro tipo de soluções mais técnicas, estão sendo estudadas para dar aquela solução do lixo em Parintins. Quari, onde vai ser? Quari vai ser na região, ali naquele garapé grande que corta toda a cidade, que liga a Cidade Nova àquelas comunidades da cidade antiga. Ali existe uma grande... Garapé do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, só que ali é muito grande. Provavelmente... Muita palafita. Muita palafita. Provavelmente ali serão intervenções em várias etapas, mas a região escolhida é aquela região. Então é coisa para... Trabalha para uns bons 10 anos. O Prozamin, ele tem um segredo de sucesso. É um planejamento muito intenso. Prozamin Mais em Manaus, nós estamos trabalhando há mais de um ano no planejamento junto com os técnicos do BID, os consultores do BID e os técnicos do governo. Por isso que ele é muito bem detalhado e por isso que o Prozamin é um programa desejado pela população, com o que ele leva, de fato, solução para os problemas. Coordenador, eu acho que a gente deu uma boa panorâmica. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, agradecer mesmo. Muito obrigado. Demos uma boa trabalhada nesse tema e que é, como o senhor disse, muito do desejo da população de Manaus. Muito obrigado. O programa de saneamento como o Prozamin é muito importante para as cidades como um todo. Há estudos que mostram aí que não só na área da saúde, mas também em outras áreas como a economia, turismo, limpeza pública, etc. Cada investimento que a gente faz em saneamento é praticamente 1 para 29, o que gera para outras áreas. Então, saneamento equivale à saúde, turismo, economia, limpeza urbana, etc. Muito obrigado. E você que nos acompanha, obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo. Se gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta. Compartilhe, deixe seu recado aí no chat e nos siga nas redes sociais. Assine o nosso canal no YouTube, arroba o portal Real Time 1. E até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho